Como é que é pessoal do que é o Sylvester que temos volta com mais The Amazing Spider-Man? Não continuo a achar que isto não faz sentido mas... Vamos só assim... Vou vir aqui a cena para atacar o gajo portanto... Vem-me na frente de toda a gente, me mato escarado! É ninguém faz nada, pois eles são teus amigos! O tempo de lutar! É desta vez que vou fazer um grande combo! Não! Eu carreguei no triângulo! 20, mas pelo menos chegar aos 50! Se vocês parem de me atacar durante 2 segundos, pelo amor de Deus, parem! Ok... Ah, eu carreguei no triângulo! Ok... 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 Meu Deus, com tantos é difícil porque eles metem-se à frente... ...delos próprios... ...e das minhas informações, eu preciso das minhas informações! Preciso de ser informado! Eu quero tirar o seu mapa! Vamos ver o McWin! Consegui ainda há tempo! Meu Deus, quanto HP que este gajo tem? Quase! Isso, 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 isso! Quase! 50! Yo! 54! 59! Ah! Mas até aos 75! Conseguimos ir até aos 75! Conseguimos ir até aos 75! Conseguimos ir até aos 75! Ah! Estão perto! Quase! Ah, meu Deus, achaste n'o tanto HP! Não estamos aqui há quanto tempo! Parece que estamos aqui há horas a lutar! Tá na hora, mas é de começar a destruir ataques a sério! Eu acho que é impossível vencê-los enquanto tivermos de lutar assim. É sensação que me dá sinceramente. Damn! Eu nem consigo dizer nada. Tô só concentradíssimo. Porque o Spider-Man quando é pra perder vida não perde nada mas depois de repente perde tudo. Esquece-te com quem é que eu tá a lutar. E faz as merdas daquelas sem jeitinho. Parte-nos aí. Costela o gajo. Isso. Agora tá aqui uma página de certezas. Estava enganado. Esqueci-me de onde é que eu vim. Eu vim dali. Eu tenho de ir para... Não sei. Estou legitimamente perdido. Aqui foi e ainda não o vi. Não. Não. Ok. Não. Não sei como é que eu fiz isto mas perdi-me ali durante um segundo. Ah... Ok. Tá aqui uma plataforma. Tá? Vê como é que eu ia puxar isto sem... Sem ter uma plataforma. Vamos ao que parece a plataforma. Puxar isto em direção a nós. Oh my god! Ok. Agora temos isto. Continuar não haver collectable nenhum. Agora teve de repetir todas as missões para apanhar todos os collectables. Ah... Mais uma vez esta coisa que eu continuo a achar que não funciona. Ok. Agora vamos ter de voltar a sair. Certo. Certo. É para andar isto. O que é que nós fizemos? Mudamos a ordem disto aqui. Ya. Eu prendo uns cabos. Ok. Afinal estava aqui uma revista. Vocês estão a me enganar. E agora o que nós fizemos foi... Para ali e para aqui. Abriu esta porta. Certo. Eu sabia. O que é a forma correta? Sempre parece ser o que é pior. Não. Ai, Esparta. Vim ter medo da luta outra vez. Sem querer. BOOM! This is how we do. Nobody can do it like you. This is how we do. Nobody can do it like you. This is how we do. Nobody can do it like you. Eu estou só a dizer isto porque eu não sei o resto da letra. Se eu soubesse o dizíamos. Ter de me perdoar se não conheço o meu 50 cent. Oh meu Deus. A sério. Tirem um segundo dos vossos dias para apreciar a violência neste jogo. Não me esquece. É que isto é um jogo... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Tão violento. A coisa que eu mais quero é o meu filho de 7 a 8 anos a jogar este jogo. Vês filho? É assim que parto as costas numa pessoa. Fazer as cenas antes do tempo sem saber. Aprendam como é que é meninos. Ois. Agora temos de fazer aquilo. Puxar aquilo. Novos fora e bem um. É fácil. É... O que é que é um? Ah é um... Hunter ou... Acho que é Hunter. Vamos puxar este para aquele lado. Para ali. E puxa. Já agora... Hã? O que é que eu vim a ver com a outra? Salta! Lá fora saltas um prédio inteiro e agora não consegues saltar aqui uma carruagem. Hum... Especial se tive um para ter um secret. Não, daqui avesse... Deve provavelmente ser para onde não me sair. Control room. Interact. Vamos mudar uma coisa de um lado para o outro. Com uma kill para ali. Hã? Fogo. Obvious. Agora temos de lá fora outra vez. Só verificar que... Não. Parece tudo em ordem. Ok. Então agora... Au! Agora é suposto puxar... Au! Agora puxamos este. Cenas básicas. Isto é matemática básica, pá. Agora saltamos isto. Depois vamos chatear a dizer que o Spider-Mon está com dores nos pés. Vimos aqui. Ativamos isto outra vez. Puzzle básico. Só daqueles puzzles que são morosos. Fora isso. E agora puxamos este lá para o caralho. Au! Para de ser otário, meu. Faz as cenas como deve ser. E agora puxamos este. Arrangamos isto fora dos carris cada vez que passa. Mas... Mesmo me puxando fora dos carris, o gás volta sempre aos carris. Impressiona-me. Ok. Mais uma página. Au! Agora está aqui o João. Como é que eles meteram isto à frente do João? Não, isto não é o João. Oh, Spider-Man. Ótimo! Não são as cenas que normalmente recebo dos carris. Uou, uou! Quanto lado você está, cara? As corporações são os carris, cara. Nos tornando em esclavos, mudando para a grande máquina. Certo. Então, por que matar o ator de distrito? Ele recebe seu dinheiro da cidade. Ele era um caixão de Oscorp, cara. Um ator de distrito de casa. Ele era... O que era com o ele? Onde está ele? Bem, cara. Nós estávamos na caixa de elevador quando ele apareceu. Uh... Ele? É diferente do que os outros, cara. É maior. Ele veio de onde. E colocou o DA como uma espalda, cara. Ele tinha um cabelo, cara. Um cabelo como uma iguana. Vocês fizeram um grande erro. Mas faremos isso para outra vez. Onde está a caixa de elevador? Por lá, cara. Esperamos que não esteja muito tarde. Sim, cara. Não percebes, cara. E a alma já está infectada. Au. Espera, uma iguana? Não conheço uma iguana? Au. Na série do Homem-Aranha. Uh... Esquerda? Esquerda? Au. De certeza que vão estar as duas diretamente relacionadas de alguma forma, mas... Vamos evitar toda esta situação. Quer dizer, é um bocado impossível evitar. Estamos todos juntos. Vamos fazer antes assim. Fuck your shit! Boom! Tecnicamente eles estão a comer shit. Não sei se... Ah, porra. É melhor flutar contra todos, despenho. Agora metemos este contra uma parede. E agora é esto como querias atacar contra uma parede. Uau, isto foi incrivelmente eficiente. No entanto fiz isto tudo só para opinhar uma página. Tecnicamente não foi uma página. Foi uma revista inteira. Por isso posso ficar feliz. Ah, não tive nenhum para vir aqui. Ok. Vamos para aqui. Puxamos já isto. Certeza que vamos ter de fazer aqui uma corrida contra o tempo. Ah, cocosos, cocosos. Fojo! Ahn... Página? Não página. Não entanto acho que precisamos de eletricidade para abrir qualquer coisa. E devem estar aqui mais gajo. Com certeza? Não. Podíamos descer. O esgoto. E aí? O DA está lá embaixo com aquela coisa. Preciso ter um movimento. ter um movimento... Ahn... 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 Tá lá... Espera que isto... Hã? Não, é preciso fazer qualquer coisa antes disto, de certeza. But what? Aqui em cima está fechado. Fechado, fechado. Au, não! Au, peço uma ideia, meu Deus! Não é para ativar a cena aqui em cima... Não, então. Ou é? É... Se calhar... Aqui é uma cena que eu não vi, não? Não. Só uma porta grande e dura e impassável. Impenetrável, aliás. Certo. Isto ia ser alguma cena aqui que eu não estou a perceber. Eu sei que está aqui isto, mas eu não consigo ultrapassar este agrado. Ou dá para passar por ali, não? Hum... Isto está tapado. Isto está tapado. Espera. Oh meu Deus, não digas que é assim tão fácil. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Embarra-se... Piu-piu. Deve ter ouvido lá antes de que algo ruim aconteça. O que fazia falta era o piu-piu. O que fazia falta era o piu-piu. O que fazia falta era o piu-piu. Ok, agora vamos para ali. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Agora vamos para ali e agora está tudo resolvido. Era básico. Só queria ver se vocês estavam de má atenção. Porque não estavam. Não me disseram. Temos até de voltar atrás porque lá também havia tingamajiggles. Toda a gente sabe que é preciso usar tingamajiggles para que o tingamajiggles... Jingle... Já chega. Mas não haveria esgrados lá atrás. Au. Pernas do jogo. Quero que nós voltemos para trás, nós voltemos para trás. Tanan-tan. 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 The Amazing Spider-Man. Oh Pera, não, não. Ali foi onde nós estivemos. Oh meu Deus. Minha geografia hoje está toda trocada. E agora vamos para ali. Ups. Isto é completamente desnecessário, mas é fixe. Vamos para aqui. Agora piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. E agora ele está cá em baixo. Ah porra, queria voltar atrás ver se não havia lá uma tampa de esgoto. What? Bom dia. Como é que você deixe-me pegar este garoto e caminhar tranquilamente fora daqui? Ah! 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 Ah lá meu, pelo menos de prender mais um ao chão Hoje? Au Ok, vou reparar um bocadinho de HP Ok, só faltam 4 Depois de nos concentrarmos no da Lizarda Não Agradeço os teus avanços sexuais mas não tanto só Ficou-me 2, ah não, está ali aquela atrás, ok Agora aí está, só falta este Ficou-me 2 Agora sim, nós vamos ter uma conversa Multiple Dodges Yeah! Yeah! Get on this level, bitch! Vanda cá Ficou uma conversa Mas eu primeiro vou fazer Multiple Dodges Quem que era o Lizard? Não me lembro Mas acho que era alguém conhecido do Peter Passo de certeza Espera, Lizard é o Connors Oh meu Deus, eu estou tão confuso O que é isso? Isso é uma luta privada? E eu soube-me Jesus Não estou com medo disso Você está bem o suficiente para sair daqui? Isso... Não é por isso que fui para ofício Eu ouço-te Mas vamos te sair daqui de pronto Obrigado Spider-Man Mas não tenho certeza de que posso sair daqui Eu vou fazer o meu próprio Pegue-me então Espero que você tenha visto o suficiente aqui Porque o resto disso pode ser um troféu Ah Aparente a fita Uau Esse troféu não indica nada que vamos lutar contra ele outra vez Ius As coisas ainda não utilizaram Como é que é pessoal? Eu não vou aqui Não sei porque desquei a abrir um composão Que era necessário De ligar o microfone E depois esqueci de ligar Portanto Mas era basicamente só para vos lembrar Que se gostaram Não se esqueçam de deixar like Ajudando na distribuição do vídeo E se tiverem o continuar Fora isso Espero que tenham gostado E até à próxima Fiquem bem